Uma peça de aço tem formato de triângulo retângulo, vou sublinhar, triângulo retângulo. Tem o cateto maior, medindo 80 cm, e o cateto menor, 40. Qual é a área em metros quadrados? Olha só, método dos 50, já interpretei que é uma questão de triângulo retângulo, já me deu os catetos, que são os lados, né? São aqueles lados, e pediu a área, mais em metro quadrado. Então, eu estou adiante de uma área do triângulo. Olha como é legal. Com isso daqui, com metro dos 50, você já interpreta. E por que metro dos 50? Porque uma vez que você interpreta, você tem no mínimo 50%. Mas só ele, só essa primeira técnica, não seria capaz de você resolver. Por isso, existe a segunda técnica, que é a R, onde você aprende o macete e o que deve ser utilizado. Nesse caso, para você achar a área do triângulo retângulo, Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo para você, tá? Desenhar esse triângulo retângulo aqui para você, onde o maior mede 80 cm. Opa, calma aí. Vou botar o maior mede 80 cm e o menor mede 40 cm. Para você achar a área do triângulo retângulo, você tem que usar base vezes altura sobre 2, correto? Mas quando o triângulo é retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Olha aí a segunda técnica. E a terceira técnica, a gente fica 20% na teoria e 80% no exercício. É para você ganhar prática matemática, é só assim que você vai pegar. E aí você destrava e chega na aprovação. Então vem comigo, vamos lá? Vamos calcular essa área. Vai ficar 80 vezes 40 sobre 2. Tá bom? Vou dividir aqui, 40 por 2 dá 20. Então essa área dá 1.000... Perdão, deixa eu fazer aqui devagar. 80 vezes 20. Essa área dá 1.600 cm². Mas ele quer o quê? Em metros quadrados. Mas olha para as opções. Cara, só tem uma opção que tem 1,6. Então só pode ser a letra A. Marca o V da vitória. Acabou. Então... Então...